Olá pessoal tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar para vocês minha coleção de câmera fotográfica antiga. Essa aqui é a Kodak i77XF, Stamatic Camera. Ela é antiga, ela tem esse botão que aqui é para o sol e aqui é para anubrado. Ela é antigona. Aí você aperta aqui, olha, minha coleção. Você pega aí, só não tem esse flash que vem com essa pata, porque ela achei assim, achei na rua, no lixo. Aí aqui é a correia, né, antigamente. É a correia da antigamente. Aí aqui você aperta. Tá difícil sair aqui, eu ia mostrar dentro para você, mas tá difícil. Peraí, vamos ver se eu vou conseguir. Peraí, pessoal. Aí, consegui. Tá vendo como que é a Drento? É mais para exposição mesmo. É relíquia. Aqui, olha lá, ela vinha o flash. Não, o flash não. O filme vinha aqui dentro. E aí você fechava e tirava a foto. Aqui é o visor onde você olha. E esse botão que faz isso aqui. E depois você aperta. Isso aqui é a I77XF, Stamatic Camera da Kodak. Essa marca não existe mais falido. Que pena. Porque se ela não tivesse falido, pessoal, ela ia ser uma das melhores... Câmera. Não sei se ia conseguir passar a Canon ou a Nikon, mas ia ser uma das melhores. Outra câmera também que eu achei, por esses dias mesmo, é a câmera da marca TUC, DFB. Ó, tá vendo, ó. Ela é bem simples mesmo. Aqui, aqui, pra cá fecha e pra cá abre. Só que eu não consegui abrir, pessoal. Não sei como que abre isso aqui, não. Se alguém conseguir, põe na descrição aí no vídeo aqui. Põe na descrição aí embaixo, que eu não tô conseguindo abrir. Já tá. O abre. Mas não sai. Abriu. Consegui, pessoal. Olha lá, ó, como que ela é pro dentro, ó. Tá vendo? Aí, se aperta. Aqui é o filme. Tá vendo, ó. Vamos ver se vai dar foco aí. Aqui é o filme. Entendeu? Ela deu. Consegui. Aqui acho que era onde rodava o filme. Agora, eu vou fechar de novo. Vou fechar de novo. Aí, eu ponho aqui. Agora, fecho. É da marca TUC. DFB. Entendeu, pessoal? Ó. Quer ver, ó. Achei pra receber. É a minha coleção. Vou mostrar outra máquina. Antiga que eu tenho faz tempo. Também. Tudo achado. É a Yashik Fox Free Lens Made in Japan. MD-735AE. Ó. Aqui já se abre. É o protetor da lente. Tá vendo? Ela é 100. É a ISO. De 100 a 400. E o... Acho que é o sinalzinho do flash. Não sei. Eu já tive umas câmeras assim. Tá vendo? Aqui você colocava o filme. Ó. Aqui é onde ia o filme, antigamente. Aí você colocava ele aí. Fechava. Aqui é o visor. Ó o visor. Aqui é pra você ver o filme. Enquanto tem, dá pra bater na época. E aqui... E aqui... E aqui... E aqui, pessoal. É onde coloca a pilha. Que é a pilha do flash. Que é desse flash aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é minha coleção. De câmeras fotográficas. Colecionar mais. Se você souber de alguém que esteja... Que não quer mais, esteja doando. Ou vendendo. Entre em contato pelo zap. Que é o 15998-38-8735. E curta... Meu... Curta, compartilha... E deixa o like. Para que todos possam ver este vídeo. Depois que eu tiver mais câmeras antigas, eu divulgo. Até a próxima. E fique com Deus. Que Deus... Fique com Deus.